Boas, pessoal! Desta vez, vamos até Belver. Alguros perto de Gavião, temos a localidade de Belver, a freguesia. E pronoitámos estacionados bem junto à igreja local. Mas fica aqui o alerta, de hora em hora o sino avisa que horas são. Portanto, de hora em hora temos um despertar muito especial. De qualquer maneira, estamos de frente ao castelo de Belver e que vamos visitar. Azar dos azares. Segunda-feira, dia de folga do turismo. Portanto, à segunda-feira não há turistas. O castelo está fechado. O castelo está fechado. Do castelo já se avista os passadiços do Alamal e a praia do Alamal e a praia do Alamal. fluvial do Alamal, e já lá vamos Ora mais um que à segunda-feira é dia de folga o Museu do Sabão e a entrada, o portão está fechado portanto nem sequer dá para ver o edifício e vamos continuar a passear em Belver vamos até à praia do Alamal Ora, entretanto, chegamos à praia fluvial do Alamal de acesso à zona da praia a zona do hotel tem ali trânsito proibido, autocarros, caravanas e autocaravanas, mas do lado contrário, temos um parque de estacionamento enorme, onde deixámos a nossa estrelinha, já lá estava um vizinho e aqui com uma nota muito engraçada, que é a publicidade da área de serviço de autocaravanas do Gavião, e que vamos ver se entretanto a gente pode lá passar ou não, com uma nota deslogos ao quartel dos bombeiros para inscrição e pagamento portanto, temos ali o valor de pernoita e estacionamento 4€ na época baixa, 5€ na época alta inclui o serviço de água, despejo e eletricidade para quem quiser fazer o serviço de trocas técnicas num período até uma hora e meia tem valor de 2,5€ de qualquer forma, fica aqui a nota estamos então na praia fluvial do Alamal vamos fazer os passadiços do Alamal acompanha-me então neste pequeno passeio zona de acampamento informal tem ali uma zona de lazer para piqueniques as pontes para fazer o trilho e para fazermos o passadiço que já se vê ali à frente ora, o trilho, o fim onde dá a volta é aqui junto à ponte de ferro que dá acesso a Belver Belver mas quem quiser passar por baixo da ponte e continuar o trilho continua a par com o rio é um trilho não o fizemos porque as marias agora é para voltar para trás e vamos continuar pelo passadiço de onde viemos da praia do Alamal e que será nesta direção deixando as nossas costas ali à ponte e ao tal trilho o possível trilho que não está devidamente identificado vamos então regressar à praia do Alamal a maior parte do trilho apesar do ripado ser arriscado nós conseguimos caminhar bem e como o sol só lhe dará depois do almoço esta umidadezinha é escorregadia nestas tábuas mais lisas portanto muito cuidado por muito bom que seja o vosso calçado aí do chão poderá ser um risco o trilho curtinho trilho passariz curtinho muito agradável sempre para acompanhar o rio Tejo com uma vista privilegiada sobre Belver Belver e vamos vamos chegar ao fim e de volta isto devem ser pouco mais de 2 km portanto é uma coisinha curtinha e vamos tratar de homens tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mesmo à saída da Praia Flavial do Alamal em direção a Gavião, temos o Baloiço de Gavião. Para terminar esta viagem, fomos ver a área de serviço de Gavião, tal e qual como eu falei há pouco. Até já!